Salve, olha aí, tem um daqui. Olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí. 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 É isso aí. Está indo, está indo. Está indo. Está indo. Está indo, está indo. E aí, ele não tem isso, não tem que irá. Porque o que é isso? Não vai ser, não vai ser Não vai ser